Olá amantes dos caminhões, sejam muito bem vindos ao canal do MAPA A, estamos na Polônia, ETS 2 Multiplayer, estamos indo para a cidade de Gdansk, levando pallets vazios 22 toneladas. Dei uma garimbada no meu DAF, coloquei as cores do EAA nele, bonitão hein, bonitão. Então vamos lá, moçadinha que fica antenada aqui no canal do MAPA A, muito obrigado pela audiência, se você é inscrito fica o nosso muito obrigado, se você não é inscrito ainda inscreva-se, para ficar antenado no que está acontecendo no mundo do ETS 2 e no mundo do MAPA A. Galerinha, neste vídeo são 196 quilômetros, agora que falta não vai ser um vídeo tão longo assim, moçadinha eu vou aproveitar para falar sobre o desenvolvimento da DLC França, que é a nova DLC do ETS 2, a ECS está criando então a continuação da França, nós não sabemos com detalhes ainda se eles vão expandir para a Espanha ou se a Espanha será uma nova DLC. pelo tamanho da França, turma, eu imagino que eles vão fazer a França primeiro, porque a Espanha também é um país grande, e daí eu acho que uma nova DLC englobaria Espanha e Portugal. Então eles estão trabalhando na França, e como faz parte do processo de desenvolvimento da ECS, eles estão criando toda a parte de prefabs, de rodovias rotatórias, para fazer uma caracterização muito boa da França. Lembrando, turma, que com esta DLC da Polônia aqui, essa que eu estou jogando, a ECS começou a mudar um pouco o seu jeito de fazer mapa, então há uma diferença muito grande entre o mapa original e o mapa da Polônia, porque o mapa da Polônia, ele tem uma caracterização, uma ambientação bem mais evoluída do que o mapa original. Não que o mapa original seja ruim, mas não estou falando isso, mas é diferente, a ambientação da Polônia, ela já foi um passo para a evolução do processo de criação de mapas da ECS. Uma outra, e uma outra não, na verdade, o que se comprova na forma como a DLC escandinávia, ela foi lançada, foi criada e foi desenvolvida. Para quem tem a DLC escandinávia, sabe do que eu estou falando, a carga de trabalho que a ECS teve para criar a Escandinávia não deve ter sido fácil, a parte de cenários ficou totalmente diferente, a parte de rodovias, prefabos, cruzamentos, semáforos, ficou tudo diferente, moçada. Os objetos que são usados, pedras, casas, prédios, também são diferentes, então tudo isso vai se agregando ao jogo e deixando o jogo cada vez mais interessante. A ECS está indo para um patamar muito bom de edição de mapa, e quem ganha, turma, eu sempre falo isso, quem ganha somos nós. A comunidade é que ganha toda vez que a ECS... Caramba, moçada, quase tomei. Quem ganha somos nós, que nem diria aquele vídeo na internet, somos nós, porque a evolução da ECS é diversão garantida para nós. Então, moçada, a DLC da França ainda não tem previsão de chegada, mas o Ultimate SS acaba lançando alguma coisa, uma foto, uma screen, para deixar a gente curioso sobre o que está vindo. É, moçada, olha a ambientação da obra, olha aí. Muito legal, hein? Muito legal. Muito bacana. Nossa, estava em 30 km por hora. Meu Deus. Aí não é demais, né? São 22 toneladas de pallets, moçada. Então, 22 toneladas no ETS-2, a carga parece mais pesada do que realmente é. Mas é legal. Eu, moçada, prefiro dirigir o caminhão... Caminhão mais pesado do que mais leve. Tem um radar aqui, no segundo lugar. Bonito esse cenário aqui, hein? Bonito o cenário. Olha o radar, hein? Então, galerinha, em breve teremos mais notícias da DLC França. E... Quando ela vier, vai aumentar mais rodovias para a gente andar. O que já tem bastante, né, moçada? Se você... Alguém... Vocês mantêm perfis sem mods ou não? Eu tenho perfil sem mod. Tem o perfil do multiplayer que também... Ele é... Não tem mod de mapa nenhum, porque nenhum mod de mapa funciona. Então, moçada, quando você olha o mapa, é muita estrada para rodar, turma. Galerinha, às vezes, reclama, né? Ah, não sei o quê, mas reclama de barriga cheia, turma. Porque nunca se teve tanta estrada para rodar como no ETS-2. O ETS-1, ele tinha bastante estrada, ele era grande, mas não chega aos pés. Não chega aos pés com o ETS-2. E o American Truck Simulator, ele está começando agora. Inclusive, moçada, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o rescale do mapa que eles vão dar no American Truck Simulator. e comentar um pouco sobre essa decisão da ECS de trazer o U-ATS para a mesma escala do ETS-2. No próximo vídeo, eu vou comentar e vou trazer mais informações sobre... sobre essa mudança da ECS. Beleza? Então tá bom. Oi, eu quase não começou a tomar de volta, rapaz. Que história é essa? 54 quilômetros para a minha entrega. Cumprimentando ali o parceiro de estrada. tem muita gente que joga direitinho, né moçada? Mas tem muita gente ainda que... que joga muito avacalhado, né? É uma pena, porque... quem é mais antigo de simulador de caminhão, que gosta ter essa oportunidade de andar no multiplayer, andar com os amigos, é bem bacana, moçada. É super legal. Nossa senhora! Começa a carga pin. 34 quilômetros. 34 quilômetros. Essa outra... obra aqui, sei lá o que que é isso. Grande aí, é. Fica gripado, só que falta, hein moçada. Estamos na rodovia A1. Que vai cruzando a Polônia. Ó, o GPS me mandou pro caminho mais longo, hein? Podia ter pego a... Podia ter pego aquela outra rodovia antes lá. Eita, GPS doido. Galerinha, então... Tô chegando na cidade. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele... Like maroto, que nem diz o Jean. Aproveitando, deixar um abraço pra galerinha da 3 Games. O Jean, que... O Jean, que... Havia... Aberto um novo canal, o 33 Plays. E agora, pelo que eu entendi, ele tá... Ele voltou a fazer vídeos pro seu canal do... do Atletas Games. E... Deixar um abraço pra ele. Se você não conhece, o Jean... Ele faz gameplays também de... O TS2, de American Truck Simulator. E traz mods legais para a galera. Legal, moçalé. Eu podia ter vindo por ali, ó. Eita, GPS do... GPS maluco, rapaz. Ó, o cara tá vindo a milhão atrás de mim aqui. Vamos ver o que acontece. O cara tá dirigindo direitinho, pelo menos, né? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Encerrando a minha viagem, ganhando mais um pouquinho de experiência no perfil do multiplayer. E mais grana. Porque depois da última live o meu dinheiro praticamente quase acabou. Então, agora eu tô ganhando dinheiro pra poder fazer a próxima live. Porque sabe como é que é, né? No saldo é motivado. Galerinha, é motivado. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se dirigirem no virtual, dirijam com cuidado. Se dirigirem na vida real, dirijam com mais cuidado ainda. Um abraço pra vocês. Eu fui. E até a próxima.